As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um bailinho português aqui na FPTV. Boas festas, já chegou o mês de Dezembro, hoje dia 1 de Dezembro, o Natal está quase a chegar e já se vive esta altura natalícia por aqui no bailinho português. E nós esta semana temos um programa novamente preenchido, por isso vamos já dar início ao nosso programa e vamos começar pela festa do Natal do Shop Stewart Health & Safety Representatives da Leona Local 183. Informação de festas que ocorreu esta celebração de Natal e que o bailinho português também esteve lá para participar desta festividade. O que é isso? Ele me rise a true north, strong and free, from far and wide locais... To recognize and thank our sister locals and affiliates and all other departments of Local 183 and La Una for being here with us tonight. A special greeting goes out to a great friend of this local union and this executive board, a brother that is always welcome at Local 183 and our great membership. And appreciates his hard work, along with his tireless commitment to improving the lives of all of our members for all of La Una locals in Ontario. Brothers and sisters, please stand and give a round of applause for our Canadian Director, International Vice President and Regional Manager and his wife, Joseph Mancinelle. If it wasn't for our retirees and all of the sacrifices they made, we wouldn't be here as strong and as well respected in the construction industry as we are today. Thank you to all our retirees and their spouses. Please last stand and give it up for them because we wouldn't be here today without them. Once Local 183's new building will be done, we're going to start working on a Local 183 Retirees Community Center. They deserve nothing but the best. Let's give it up. Tonight's event is a small token of our appreciation to the union stewards and health and safety representatives. For all of their hard work, before I go any further, I want to personally thank the spouses and family members of each of our stewards and health and safety. You have allowed your loved ones to be away from home, sometimes during family events, to ensure that their second family here at Local 193 is protected and safe. Thank you and please let's all get up and give it for the spouses and the families because they deserve a big hand of applause. Our stewards and health and safety reps, this executive board and our membership appreciate better than anyone. all that you do day in and day out to protect our work jurisdiction and to ensure that our members go home to their families at the end of the day. We have reached a new high in our membership and this is something that everyone in this room should be very proud with this great collective accomplishment. Our current membership number is over 73,000 and this represents more... This represents more than a double increase in our size and we are on the road to tripling that number from when this executive board took over less than 13 years ago. Brothers and sisters, our future is bright. We continue to grow as other unions stagnate and lose membership. I also want to report to everyone that this executive board is very excited about Local 183's new building which will be state of the art with approximately 300,000 square feet located near Highway 50 and Langstaff. It will have a hall that will sit 3,000 people which is far bigger than tonight's event. Think about it, almost three times the size. We officially broke ground in October 2018 and next year this event will be held at our new building and I'm looking forward to see a lot more people there. In addition to those others that I have thanked this evening, I also want to thank the executive board who since being elected in 2011 and then acclaimed in 2016, 2019 and 2023 continue to work tireless with the team and I, like in the Local 183, to represent each of you day in and day out. But we're not alone. We could not have done what we have and achieved what we have without all the hard work of our assistance to the business manager, sector coordinators, union representatives, accounting department, property management, lawyers, secretaries, our training center, the benefits department, CCOF, all our staff from Local 183, All IUNO PDC, All IUNO Locals and Affiliates, All IUNO Departments because it is through our collective action that we have a single-minded focus and that it is to be the best construction local union in North America and to represent the greatest membership one can ever have. Let me tell you, brothers and sisters, your spouse is for being patient and understanding throughout the year. You know, for those of you that don't know, I know my wife, you know, reminds me often and enough that I kind of forgot about her family. This is my family. Well, it's all of our family. You know what, honey? I know when I retire someday, you're going to wish that I was still working here. So, we have plenty of time. In closing, I want to thank each of our shop stewards and health and safety reps and their guests who are here with them this evening. Remember, we'll always have your backs as we know you have ours. You know, so tonight, we eat and we drink like laborers. And tomorrow, we get up and we go back to work to protect what is ours and to grow like UNO throughout Ontario. Thank you. Happy holidays. Have a great evening. And if you drink, don't try. Thank you. It's like yesterday that I was here and it was 2022. I can't believe how fast time is going by. And when we look at our families this time of the year, that is always an indication how fast time goes by when we have our grandchildren growing. And this is the time of the year when we can really enjoy each other's company and all of our family. I love being here this time of the year because it's a time of year that we reflect on what we've done in the past 12 months. And when I look at the accomplishments that Jack Oliveira and this executive board and the entire team here at the UNO Local 183 have done in the past 12 months, it is absolutely astounding. Ladies and gentlemen, this is by far the largest local union in our international union. And this union, this local union has made this region the largest region in the international union. And this has not happened by chance. It's happened because of the hard work and the leadership that we have here in this local union. My good friend, my brother Jack Oliveira, who continues to be one of the strongest leaders in the labor movement anywhere in North America. And this team, this executive board that continues to do such exemplary work in making sure that our members are taken care of and their families are taken care of. And I want to take this opportunity this evening to say thank you, Jack and your team, for the great work that you continue to do. The leadership also comes from recognizing that you can't do it alone. And Jack and his team here are surrounded by great people, great staff, great benefits, folks, our pensioners, who continue to contribute to this great local union. And of course, all of you, the stewards and the reps, health and safety reps, all of the great team that we have here at Unilocal 183 that continue making it the most successful local union in North America. So ladies and gentlemen, I'm not going to speak much longer. I just came here to wish all of you the very, very best of the holiday season. And I look forward next year coming to 2024 function at our new facility up in Vaughan. Jack, your team, you guys should be so proud of the fact that we've got a new facility coming that will house all of our members underneath one roof. So ladies and gentlemen, have a wonderful Christmas and I look forward to a great new year. Thank you very much for having me here. We thank you, Lord, for allowing us to come together for this Christmas party. We acknowledge your blessings and your all-abunding love. Grant that as we enjoy this occasion, we can also share your words of love through our actions. Bless the hands that have prepared this food we're about to share. May they prepare more healthy and nourishing food for your people. May they be blessed with our peace and love. Bless the organizers of this party that they may also thrive in your peace and love. We pray everyone here will have a fun time tonight as we celebrate Christmas and another successful year. We appreciate everyone's hard work and we hope and pray each one of us will have a Merry Christmas. Thank you, Lord. Amen. Yes, of course. Thank you, Lord. Good morning to our viewers, these presenters and the owners of the community all of us. This is an event, so it is very important, these union stewards and safety reps. The work they are outside of enforcing our contracts of work, enforcing our safety jobs for that our advisors come to home every day to be with their family. e acho que isto é uma maneira da gente dizer obrigados a eles e aos familiares deles. Acho que eles fazem um trabalho fantástico e, portanto, eu disse a vocês a importância deles e acho que a gente não faz isso sozinhos, eu acho que um grande grupo coletivo como este grupo que está aqui esta noite, que continuamos a caminhar no caminho certo e continuamos a aumentar o volume deste grande sindicato e o resto dos factos falam por eles, eu acho que não é preciso estar aqui a explicar muito, vocês têm acompanhado a viagem grande que este sindicato tem tido ao longo dos anos. O edifício está em bom caminho, acho que vocês verem os ecrãs que estão aí a mostrar hoje e acho que as notícias que temos dos contratores lá é que vão-nos dar, portanto, a chave para o edifício, a parte do edifício no mês de fevereiro e para o salão no mês de maio. Só esperamos que vamos lá ter talvez o primeiro jantar, será o nosso Golf Tournament, onde é que a gente vai ter 12 campos de golpe, precisamos daquele salão para erguer fundos para as organizações que têm de cidade e outros eventos e acho que este pão ano vai lá estar e de repente outros. Mãe Rite, Mãe Rite, Mãe Rite e Mãe Rite, Mãe Rite e Mãe Rite foram todos ocupados para preparar para os férios. Presentes precisavam ser fechados, comida cozida e decorações ficavam por toda a casa. Mãe Rite, Mãe Rite, Mãe Rite fazendo princesas para a festa de escola, pois ela percebeu que não havia de floresta no seu posto em seu pão. Mãe Rite, Pantor, você pode ir para o caro de pão de gás? Eu não tenho de floresta, ela me falou. Mãe Rite, Mãe Rite disse, Mãe Rite. Want a ride with me? I'll be right back. Sure, said Brother Wright. I only have a few presents left to wrap. Father Wright and Brother Wright jumped in the car and left for the grocery. Boys sitting on the sidewalk with tears in his eyes. He rolled down his window and said, Are you alright? He took his allowance money out of his pocket and gave it onto the street up ahead. When they got home, Sister Wright was hanging the stockings on the mantel. They're home for the holidays. Is there anything left to do? Ask Heather. Isn't that right? Who has the napkin in your hand? Congratulations, you're the winner of the centerpiece. We hope you enjoy that. Fundada em 1952, Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Leona Local 183. Hi, I'm Fernando Ferreira. For the purchase or sale of your residential, commercial, or industrial property, please call me. My direct line is 416-528-4724. I will be there from the beginning to end. Don't forget, real estate is my life. Fernando Ferreira, your real estate professional. Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Winmill Construction Group, uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação, com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Pai da 905-636-888-60 ou do Winmill Farm no 5121 First Line Milton. E vamos agora para a Casa da Madeira em Toronto, onde eles celebraram pela primeira vez a Matança do Porco. E eu digo pela primeira vez porque normalmente esta celebração é feita no Madeira Park, mas desta vez foi na Casa da Madeira ali bem na DuPont que celebraram a Matança do Porco, uma tradição baseada na Festa do Panelo. O Belém em português também lá este dia e tivemos a oportunidade de ver claro a atuação de Tony e também do cantor Ari Sousa. Música 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 Amém. 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 Gorda na cabeça Dançar por todo Vem dançar comigo Semvelopes teu irmão Quero venha dançar Faltando o jantar, o meu forte, se põe na noite, vem o sal e tecassar Feche o boutou, passa a pé, melema peca na minha mão, e vai ficar parado Feche o boutou, passa a pé, melema peca na minha mão, e vai ficar parado Feche o boutou, passa a pé, melema peca na minha mão, e vai ficar parado Seja bonito, venha no saco Quer comprar carro? Contacte a Ariston on Edmonton e fale com o José da Costa Que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck novos e usados Não precisa dar nada de entrada Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço Na venda, pós-venda e cada vez que vai ser prestar dinheiro José da Costa, um burrito na venda de veículos que para além de lhe ajudar a fazer uma boa compra Faz do cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços Ariston on Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East, em Mississauga, West TX 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514 É na cidade de Hamilton que a Aldo Smith, há mais de 30 anos, vem a confeccionar deliciosos e famosos chouriços Não só são confeccionados nas próprias estelações modernas, são depois distribuídos e vendidos em vários locais no Ontário E no seu supermercado, onde você poderá encontrar uma vasta seleção de produtos portugueses, carnes frias, peixe como também deliciosas opções de take-out 7 dias por semana Aldo Smith e Variety, o lugar a visitar 157 McNabb Street, North Hamilton, 905-528-0165 Bem-vindos à Menezes Dentistry, a mais nova clínica de medicina dentária dedicada a servir à comunidade de Hamilton e Arredores Combinando a mais avançada tecnologia com mais de 20 anos de experiência, a doutora Cíntia Menezes oferece um atendimento de excelência e em português A equipa de profissionais altamente qualificados e especializados está pronta para fornecer o melhor cuidado personalizado para si e para a sua família Ligue já para 905-972-4080 para marcar a sua consulta Com a doutora Cíntia Menezes, o seu sorriso está em boas mãos E de Toronto para Mississauga, onde o Clube Português de Mississauga Mississauga celebrou seu 49º aniversário com uma grande noite de gala Para celebrar esta data tão importante, veio de França Johnny e, claro, da nossa comunidade, o Karma Band Muitos parabéns ao Clube Português de Mississauga Música 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 Tchau, tchau. 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 Eu gostaria de vos dizer apenas três coisas. A primeira é felicitar esta associação pelo seu 49º aniversário. E queria felicitar todos os corpos dirigentes na pessoa do seu Presidente, Presidente Jorge Mosello. E nesta minha felicitação eu gostaria também de estendê-la a todos os corpos dirigentes que ao longo de 49 anos trabalharam para esta casa. A gente não pode esquecer o passado se queremos perceber bem a realidade do presente. Os associados são a parte mais importante de uma associação. Uma associação até pode viver sem Presidente, até pode viver sem Direção durante algum tempo, mas sem sócios não há associação. Agradecer, enquanto representante do Governo Português, agradecer a todos aqueles que nesta associação mantêm viva a cultura portuguesa. É importante nós, todos os dias da nossa vida, não esquecermos de onde viemos, não esquecermos as nossas origens, não esquecermos a nossa cultura e trabalharmos para que ela se mantenha viva. Portanto, os jovens, por favor, não deixem cair a vossa cultura. Eu gostaria de ver mais sócios nesta casa. Em 2001, tínhamos 1.200 sócios. Hoje, temos 400. É pouco. É muito pouco com a casa como esta. Portanto, eu vou fazer um apelo na Assembleia Geral próxima para angariar mais sócios. Seguidamente, vou chamar aqui um homem que todos os povos conhecem, o nome do meu secretário da Assembleia Geral, Alberto Rocha. Tive o prazer de conhecer o Alberto Rocha em 1984. Eu era um jovem ainda de 30 anos. E eu, o meu secretário, escrevia um jornal que, há vezes, alguém aqui não se lembra disso. Havia um jornal do clube, havia comunicação, e o Alberto era o principal desse semanário. Não era semanário, era nem só. A juventude deste clube, este ano, tem trabalhado imenso. E eu acho que podem fazer melhor ainda. Eu acho que o Jorge tem que puxar para eles. Eu venho aqui todos os sábados. E é bonito vê-los a servir e já fazer festas deles. Viva a juventude. Parabéns, Paz. Parabéns. Seguramente, o nosso recheco-pólico, isto é como ouvir de Porto, cada vez está melhor. Nancy Vieira, Angie, parabéns para vocês. Seguida, quero-te deixar meus parabéns, que não pude fazer há duas semanas, para dois sócios que trabalharam aqui vários anos, e que receberam o Spirit Award, que eu defino a Angie Câmara, o nosso Tony, representado pela família de Sousa. Parabéns a vocês. E eu acho que o Board of Directors deve continuar a escolher um membro dos sócios, que se extinguem dos sócios. Era isso que foi criado o Spirit Award, e deve continuar na casa. É assim que os sócios e os diretores trabalham melhor e fazem melhor. Parabéns para o Jorge, por isso tudo. Seguidamente, só quero desejar a todos sócios fora e nem com uma longa data, não esqueçam, para o ano é melhor. Bem, há uma coisa muito importante que o Gilberto falou nela, que é a juventude. e, de facto, eu tive, em 1984, quando fui Presidente do Clube, a oportunidade de ter esse reconhecimento. Tive na minha direção quatro moços que tinham menos de 20 anos. Na altura, portanto, não tem mencionado, que era uma direção muito nova, mas a verdade é que eles foram andando na idade e todos eles foram depois, fizeram parte de um... portanto, das direções que se seguiram, o que é um fato muito importante. Portanto, eu quero dar os parabéns à organização, ao Jorge e ao Ricardo e a todos, pela visão que têm de chamarem em si os jovens para nós podermos terem sempre o Clube em continuidade. Os meus parabéns a todos e muito obrigado. Este ano, nós fizemos muito neste Clube. Eu olhei para o calendário hoje e acredito no que fizemos ou fizemos nós vamos acabar de fazer 48 festas. Acredite, 48 festas. É muito para este Clube. Dessas 48, 15, são alugueres, 52 semanas no ano, fizemos 48 festas e estamos fechados dois meses no ano. Aos nossos diretores, muito obrigado pelo suporte todas as semanas. Sem os diretores, esta sala não existia. É mesmo obrigado a todos que isto continua. Acho que temos a volta de 40 diretores. Não vou dizer os nomes deles todos senão esqueço-me do outro mas tem os centeares comigo. Portanto, não vou dizer nada. Muito obrigado aos diretores. Obrigado. Agora, com agradecimento à família, aos meus sonhos, aos meus pais. A minha mãe está na minha cozinha agora. Não sei se ela consegue ouvir. Mãe, se estivés aí atrás, obrigado. Imaginos. Ao meu pai, que também é diretor e venho aqui às vezes limpar a mesa, embora o filho seja o vice-presidente, mas pronto, remédio tem de ser, não é? Tem de ser. A Riley, a Alisson, muito obrigado. E finalmente, à minha esposa, a Sandy. Ei, Sandy, hello. Thank you so much. Eu não tenho muito mais para dizer. Tudo o que as pessoas passaram aqui, que disseram, falaram, o Daniel, o Nicklaus, great job, guys. Isso tem sido um, isso tem sido uns anos bem, bem prolongados, uns anos bem compridos. Mas, dá para ver o fruto que está a dar. A gente, eu, o Ricardo, a Luisa, a Angie, a Valerie, somos praticamente um grupo de pessoas que nos encontramos aqui a quase todos os dias. A gente bem tenta tirar um dia de folga, que é a quarta-feira, que é o nosso dia que a gente vem hoje. Mas, quando é possível, quando é preciso, cá estamos e cá o fazemos. É um trabalho que fazemos, durante oito, fazemos voluntários e fazemos, temos amor a esta casa, fazemos, temos amor a esta, a esta casa que nós chamamos, a nossa casa, chamamos o nosso clube. E o nosso clube é vosso, vosso sócios, são vocês os sócios que mantêm este clube, são vocês os sócios que ajudam para este clube. Sem, esta minha direcção, que eu chamo família, é uma direcção que já me está a suportar desde que, infelizmente, desde a pandemia e depois o falecimento do Tony, que nunca me largaram, nunca me deixaram. E damos sempre o apoio, damos sempre uma força, de uma maneira ou de outra, damos sempre uma força para continuar e não me deixam desistir. É a vocês que eu quero agradecer e eu peço a vocês todos uma grande salva de palmas para esta minha direcção de 2023. O meu muito obrigado em nome deste clube. Obrigado. Obrigado muito por tudo e espero ver vocês neste ano de novo. Fundado em 1952, Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Leona Local 183. Tinta ao poder. Oi, eu sou Fernando Ferreira. Para a compra ou a venda da sua residência, comercial ou industrial ou propriedade, por favor, me chamo. Minha direcção é 416-528-4724. Eu vou estar lá do começo até o fim. Não esqueçam, real estate é minha vida. Fernando Ferreira, seu profissional real estate. Profissional. Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Winmill Construction Group, uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação, com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Pai da 905-636-8860 ou do Winmill Farm no 5121 First Line, Milton. Quando vejo o fio vão me chamar por mim Há uma magia que acontece Esse movimento que tu tens aqui É o que eu preciso Eu penso achando que eu me quero Se tu me deixes comigo Eu fico perdido Quando eu te vejo avançar Eu sou o contigo E de ti preciso Não deixes esta noite Agora é só dizer Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Bailando só contigo Não quero passar Como é que é? Eu quero estar contigo Bailando só contigo E é que vai te beijar Pessoal, as duas bolinhas aí em cima As duas, duas, duas Agora é ser isso Hele a boom Aилась Bailando só contigo Fim da uma medida se danças não linda Em que disse não sei o que fazer É que é que esta dança chegue ao fim Quero estar contigo até o dia me aprescer Tu mexes comigo, eu fico perdido Quando eu te vejo a dançar Eu sou contigo e tenho preciso Não deixes esta noite Eu quero estar contigo Andando só contigo Volte a passar o em outro lugar Eu quero estar contigo Andando só contigo E volte a pensar o em outro lugar Eu quero ouvir o homem Eu quero estar contigo Mais alto Vai lá, vai lá, vai lá Pra avançar, vai lá Pra avançar, vai lá Pra avançar, vai lá E agora como é que é você? Eu quero estar contigo Andando só contigo E volte a pensar o em outro lugar Eu quero estar contigo Andando só contigo Eu quero te vejo a tua boca Eu quero ouvir o homem Eu quero ouvir o homem Oh, 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 oi Oh, oh, oi Quero estar contigo Mais uma Hoy Eu não consigo viver a vida Todo o que eu silêncio Eu cada dia em ti me penso Eu não consigo deixar de me falar Agora é só dizer Eu não consigo viver a vida Sem estar ao teu lado E o que eu tento voltar ao passado Eu não consigo voltar a sonhar Eu não sei se há lugar Sem dar-te amor e paixão Eu não sei se há lugar E aí saí desta solidão Eu quero acreditar Ir a soltar contigo E agora é só dizer Eu não consigo viver a vida Com o que eu silêncio Eu cada dia em ti me penso Eu não consigo deixar de me tratar Como é que é vocês? Eu não consigo viver a vida Sem estar ao teu lado E o que eu tento voltar ao passado Eu não consigo voltar a sonhar E essas mãozinhas aí Eu não consigo viver a vida Com o que eu silêncio Com o que eu silêncio Eu não consigo viver a vida Com o que eu silêncio Eu não consigo deixar de me tratar E o que eu tento voltar ao passado E o que eu silêncio Com o que eu silêncio Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que pensei Para ser feliz Tu és tudo o que eu sonhei Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que pensei Para ser feliz Viva! Tu és tudo o que eu sinto em lágrimas Tu és tudo o que eu sinto em lágrimas Sabes que vás a ti Um grande ouça que em mim Porque eu quero acreditar Que tu irás lágrimas Eu não vou desistir De novo vou poder te engançar Como é que é? Tu és tudo o que eu sonhei Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que pensei Para ser feliz Tu és tudo o que eu sonhei Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que pensei Para ser feliz Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que eu amarei Tu és tudo o que pensei Para ser feliz Tu és tudo o que pensei 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 Sim, sim, sem te ver aqui Não irei sobreviver com este amor E não sei, faço de mim O coração de ti Que fui para a seleção Desde o tempo E não quero mais chorar Se não deixar ver o teu olhar Como vou viver sem ti Aceitar que te morri O que mais irei esquecer o teu amor Como vou viver assim Sem eu te ter aqui Não irei sobreviver com este amor Sem o teu amor Sem o teu amor Como vou viver sem ti Aceitar que te perdi O que mais irei esquecer o teu amor Como vou viver assim Sem eu te ter aqui Não irei sobreviver com este amor Não irei sobreviver com este amor O que mais 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 irei sobreviver com este amor É o teu fado É o teu fado Canto para ti É do teu lado O que mais irei sobreviver com este amor 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 E nós hoje estamos em Mississauga aqui com o Presidente Jorge Mosello e com o Diretor. Jorge, mais um ano, 49 anos, estou certo? Não são 49 dias, são 49 anos para um clube. O que é que significa esses 49 anos para o Clube Português de Mississauga? Significa muito, e muito quer dizer, significa que, como disse, não são 49 dias, são 49 anos. 49 anos de muito sofrimento, quer dizer, eu, o Presidente atual, há 2, 3 anos, o que é, mas é difícil manter este barco, é difícil manobrar este barco, mas o valor tem que ser reconhecido àqueles que começaram, àqueles que tiveram a visão de chegarmos a estes pontos. Só o meu grande agradecimento a esses ex-presidentes, a ex-comitários, amigos desta casa, que muitos deles, infelizmente, já faleceram, são 49 anos, não é brincadeira. Fica no coração de todos os sócios, não é? Jorge, há pouco o Gilberto disse ali que antes tinham mil sócios e agora têm 400 e tal. O que é que está a acontecer, Jorge? Hoje temos à volta de 600 e poucos sócios, mas é como tudo, as famílias mudam-se, casam-se com raças diferentes, não é? Jorge, achas que é possível fazer alguma coisa de novo para atrair mais sócios? Sim, como digo, estes anos que eu tenho andado aqui, eu tenho andado a estudar maneiras de fazer estas coisas um pouco diferente. Há várias maneiras, é uma coisa que eu estou a pensar e tentar fazer e uma delas é arranjar ou criar uns novos modos para ser sócio desta casa. Querem ser sócios desta casa, não gostam do presidente que passou, não gostam do presidente que está cá hoje? Não façam pelo presidente, façam pela casa, façam pela comunidade, porque este nome é o orgulho da nossa comunidade aqui no Canadá, é uma casa com 49 anos e uma casa que viemos do nada e estamos no fim onde estamos, estamos numa casa enorme, estamos num salão enorme e todos os anos temos uma surpresa e continuamos a dar essa surpresa. Só venham, façam parte, não é muito caro e pronto, é uns benefícios, mas como eu estou a falar, estamos a trabalhar nos projetos onde a gente vai talvez haver uns benefícios para quem seja sócio ou para quem é sócio. Eu estou de volta disso, mas quando tiver mais vilgar depois a gente está do que falar. Sr. Fernando, diga uma coisa, quanto a jovens, o clube está bem recheado quanto aos jovens? Eu, falando por mim, penso que sim. Já estou envolvido aqui no clube desde 1996. Comecei como treinador de futebol e até uma certa data por motivos de saúde. Depois tive de desistir, mas continuo como diretor. E digo-lhes uma coisa, que me sinto felicíssimo por ser sócio deste clube e ser diretor como uma direção que nós temos entre amizade entre todos. Quanto à juventude, o clube está garantido? Eu penso que sim, a gente luta para isso mesmo. É uma coisa que nós apostamos bastante, é na juventude. É uma coisa que eu apoio e acredito bastante nisso. Como vimos hoje, temos os MCs, foram dois jovens desta casa, praticamente nascidos aqui nesta casa, nascidos mesmo, nascidos aqui nesta casa. Tanto o Nicolas como o meu filho foram dois putos, duas crianças que nasceram aqui neste clube. E é bonito ver aquilo, e é bonito ver ali três mesas de juventude que nos apoia, que estão cá, a nossa direção. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, hoje temos ali uns três ou quatro jovens que queriam vir, mas têm os seus namorados, namoritos, não sei quantos mais, mas é claro, canalha hoje em dia, o dinheiro não é só para a canalha, é para a gente também, mas pronto. Mas eu disse, se é esse o problema, a gente oferece um jantar. Eu quero vocês aqui ao pé de mim. Jorge, e desculpa que diga-me, e se é o dever do Presidente? Porque se o jovem não pode vir, o Presidente tem que o cativar com alguma coisa, não é? Foi o que tu fizeste. Jorge, já agora, é uma pergunta que eu gostava de fazer. Financeiramente, o colume português de Missaga está bem? Graças a Deus. Estamos numa posição bem forte, bem composta. Temos uma posição que lutámos, foi dois anos de bem luta para chegarmos aqui, e a verdade eu posso dizer, contas todas pagas, tudo nos seus direitos, tudo nos seus, os pontos nos is, como se deve dizer. E, é, graças a Deus estamos bem, e eu, como eu digo, as contas não podiam estar melhores, nem eu posso pedir, por mais do que isso. Quem é sócio desta casa pode vir na Assembleia Geral, onde vai estar tudo explicado, onde a gente não esconde nada. Eu, aos meus contabilistas, eu simplesmente disse ao contabilista, da maneira que eu gosto de ver as minhas contas, eu sou um bocado naívo quando chega assim aos números, então eu gosto de ver tudo preto e branco. Se está preto, está preto. Se está branco, está branco. E eu prefiro explicar, e eu prefiro explicar o porquê eu estou negativo, e saber qual é a razão que eu estou negativo, do que estar tentando explicar um positivo, que eu não sei de onde é que o positivo veio. Só é assim que eu trabalho, é assim que eu tenho feito estes últimos anos, e é assim que eu vou continuar a fazer, e é assim que eu vou deixar esta casa, estas contas para o futuro, quando um dia sair. E pronto, quem vier, vê que, como disse, é preto e branco, não há... Está tudo limpo. Isso é que é mesmo, não é, Jorge? Jorge, desejo felicidades ao Clube Projeto de Missaga, a voz, à direção, a todos os sócios, e até para o ano, está bem, Jorge? Obrigado, obrigado à mídia, obrigado a vocês, Bailinho, que sempre nos suportaram, sempre nos deram um grande apoio, e é claro, sem vocês, sem a mídia, sem o vosso apoio, sem o vosso carinho de estarem aqui todos os dias, para deixarem as famílias em casa, que a gente sabe bem o que é isso, para mostrar à comunidade, pessoal. O meu muito obrigado, obrigado pelo vosso apoio, e os 50 anos já devem ser ainda mais fortes. Esperamos sim, e foi assim que nós, em Mississauga, com estes dois amigos, damos um resumo da vida do Clube. Por isso, parabéns para o PCCM. Obrigado. Quer comprar carro? Contacte a Aracenon Edmonton e fale com o José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço, na venda, pós-venda e cada vez que vai ser preçado de mim. José da Costa, um burrito na venda de veículos que, para além de lhe ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo e está sempre perto quando lhe se precisa dos seus serviços. Aracenon Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East, em Mississauga, West Dixie, 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514. É na cidade de Hamilton que Aldo Smith, há mais de 30 anos, vem a confeccionar geliciosos e famosos chouriços. Não só são confeccionados nas próprias estelações modernas, são depois distribuídos e vendidos em vários locais no Ontário. E no seu supermercado, onde você poderá encontrar uma vasta seleção de produtos portugueses, carnes frias, peixe, como também deliciosas opções de take-out 7 dias por semana. Aldo Smith e Variety, o lugar a visitar. 157 McNabb Street, North Hamilton, 905-528-0165. Bem-vindos à Menezes Dentistry, a mais nova clínica de medicina dentária dedicada a servir à comunidade de Hamilton e arredores. Combinando a mais avançada tecnologia com mais de 20 anos de experiência, a doutora Cíntia Menezes oferece um atendimento de excelência e em português. A equipa de profissionais altamente qualificados e especializados está pronta para fornecer o melhor cuidado personalizado para si e para a sua família. Ligue já para 905-972-4080 para marcar a sua consulta. Com a doutora Cíntia Menezes, o seu sorriso está em boas mãos. E de uma sassaga agora vamos para Georgetown, onde a Irmandade do Divino Espírito Santo de Georgetown celebrou também a festa da Matança do Porco. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. Muita animação, muita boa comida e música para dançar com Unic Touch. A minha vida é uma alegria Olha para mim a paz da terra Tu é o castelo E me afaz da terra Tu é o castelo E na verdade eu vou pular Mas pediu-me E na verdade eu vou pular Mas pediu-me Quando eu tenho-me É o nosso caminho, é o bem do Cristo E o nosso país, é o bem do Cristo E o tempo do Senhor, e se via o viajando Vai comigo, vai comigo, vai comigo Vai comigo, vai comigo O que é isso? 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 sexta-feira na RPTV. Desejo a todos um bom fim de semana, boas festas e claro, fiquem bem.